Meio dia em ponto e o nosso balanço geral já está no ar com a notícia do dia. Uma embarcação que fazia a travessia bem a longa até colares, naufragou nas proximidades do município de Vigia de Nazaré. Na manhã de hoje, a capitania dos portos oriental confirmou que há uma pessoa desaparecida. O naufrágio aconteceu por volta das 10 horas da noite de ontem. Uma equipe de inspeção naval foi encaminhada ao local para auxiliar nas buscas e colher mais informações sobre o ocorrido. Equipes do corpo de bombeiros da região também apoiam nas buscas ao desaparecido. Foi instaurado um inquérito, um inquérito para apurar as causas deste acidente. Outros detalhes e toda a atualização desse naufrágio você confere ainda hoje aqui no nosso Balanço Geral. E eu sigo tirando as férias do Marcos Pimenta e convido você para ficar na minha companhia. Uma ótima tarde para você, seguiremos juntos até as 10 para as 3, você em casa ligado conosco com tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas aqui no estado do Pará. E já vamos começando o nosso programa falando de uma execução. É que a polícia civil investiga o assassinato de uma mulher. O crime tem características de execução. O repórter Lucas Ferraz tem os detalhes. Uma mulher identificada como Marcela da Silva Leite, de 33 anos de idade.